Sejam bem vindos ao canal Flog Rock, aqui quem fala é Pablo Sato e está começando mais um vídeo do quadro Descomentando Onde é que falamos de discos basicamente, e nessa ocasião estamos falando dos lançamentos do mês de março do ano de 2021 Enfim, antes de começarmos quero deixar o recado bem rápido e indolor, que é o clichê de sempre Inscreva-se no canal caso não é inscrito, ative o sino para não perder os próximos vídeos Deixe o like para fortalecer a nossa causa, compartilhe para espalhar a santa palavra do rock E comente sobre sugestões de vídeos ou se esquecemos de citar algum lançamento, beleza? Bom, agora sim, chega de enrolar, prepare o santo grau, fique tranks e fique com a narração de Douglas Pinheiro Salve, salve galera do canal Flog Rock, aqui é Douglas Pinheiro E este é o quadro Descomentando dentro do canal Flog Rock, trazendo os lançamentos 2021 do mês de março Mais uma vez agradecendo ao Pablo Sato pela oportunidade de estar novamente aqui no canal E começando os lançamentos do mês de março de 2021, começamos com um disco de covers do Saxon, o Inspirations Era só o que faltava na vasta discografia do Saxon, um disco de covers E esse ficou bem elaborado, bem interessante, temos cover do Deep Purple, do Motorhead, do Toto, do Led Zeppelin Enfim, versões bem interessantes com a pegada do Saxon, com aquele peso, o Bife cantando maravilhosamente bem Um excelente disco que saiu nacional, tá? Uma versão bem interessante em acrílico com o Sleepcase Então vale a pena ter na coleção sim o disco de covers do Saxon Acho que era o disco que faltava ainda para o Saxon fazer dentro de sua vasta discografia O próximo álbum é o sexto trabalho de Inéditas do Suston É uma banda, um super grupo formado pela Frontiers Records Que trazia nada mais nada menos que o Joelin Turner Ex de Purple, ex de Raybon Ele gravou os cinco primeiros álbuns da banda Porém ele teve um desentendimento com a gravadora Frontiers Houve uma falta de comunicação Como o Joelin Turner e a Frontiers não entraram em um acordo A Frontiers resolveu tocar o projeto para frente Lançando este novo trabalho, o Afterlife E trazendo nos vocais nada mais nada menos do que Rony Romero O arroz de festa europeu Sim, Rony Romero está em todas Eu adoro o vocal dele O disco ficou bacana, excelente É aquele hard com uma pitada de heavy metal Porém, sem o Joelin Turner, na minha opinião Descaracterizou literalmente este projeto O Suston, o Suston Mas claro que com Rony Romero ele dá uma nova cara ao projeto E claro, ficou bem interessante o álbum Se você escutar sem comparar com o Joelin Turner É um grande disco Mais um grande álbum aí na voz do Rony Romero O cara está em todas Suston Afterlife Vale a pena ter e ouvir E o próximo lançamento é o Rob Zumbi de Lunar Inject to Call Wendy Eclipse Conspiracy Eu particularmente não sou um grande fã dos trabalhos de estúdio do Rob Zumbi Prefiro ele ao vivo O show dele, as performances de palco do Rob Zumbi são sensacionais Mas porém, para quem é fã do estilo Sem sombra de dúvida É ótimo a gente ver o Rob Zumbi em mais um novo trabalho de inéditas Um excelente trabalho que vale a pena ser ouvido Para quem gosta de discos ao vivo Live Be Fire 2 Do Enforce Essa banda aí dessa nova geração Dessa nova safra da New Wave From Priest Metal Da atualidade em mais um disco ao vivo Que vale a pena ter e ouvir E claro, ser mencionado aqui no canal O Enforce E quem lançou mais um disco ao vivo CD, DVD Foi o Udo Live em Bulgária Gravado durante a pandemia Em 2020 Um show bem interessante do ex-vocalista do Acept Com mais de 20 faixas Praticamente duas horas de concerto Aqui você vai encontrar cinco hits do Acept E o restante do repertório Só carreira solo Show focado e baseado na turnê do álbum Steel Factory Excelente disco lançado em 2018 Ponto negativo A voz do Udo A voz do Udo está cansada Um pouco arrastada Os tons das músicas estão um pouco abaixo Claro que devido a idade E o vocal que o Udo faz Sem sombra de dúvida Com o passar dos anos Isso iria acontecer Mas claro que isso não tira o brilho da apresentação não Temos um excelente disco ao vivo Que prova que o Udo Está na ativa mais do que nunca E que poderia sim um dia Voltar a se reunir com o Acept Mas já que isso não acontece Vale a pena ter e ouvir Este trabalho Mais um DVD E CD ao vivo Gravado em Sofia Na Bulgária Para quem curte um som moderno Demo Hunter Em seu novo disco Sons of Death Wendee Resolution Disco sensacional Mantendo a mesma pegada O mesmo estilo Dos discos anteriores É uma banda aí Que está um pouco sumida Se você ainda não conhece o Demo Hunter Corre atrás do novo disco Corre atrás de conhecer a banda Porque o trabalho é muito bom Claro, literalmente recomendado Para você que é fã ali De Five Thing Death Punk Stubber Até mesmo a Vendee E o próximo álbum que vamos falar é Evan Essenes The Byte 30 O Evan Essenes está de volta em grande estilo Com um bom disco Com uma nova formação Emily, com o passar dos anos Continua excelente Cantando muito Claro Para quem é fã do Evan Essenes Sem sobra de dúvida Vai gostar Deste novo trabalho É um retorno E é muito interessante Ter Elas de volta E fechando o mês Mais dois lançamentos Os dois últimos lançamentos Bem interessantes Estou falando do primeiro disco solo E provavelmente o único Trabalho do Rony Altix Do Prince Mendes One Shot Primeiro trabalho solo Com diversos convidados Ele que está Passando por um momento difícil Na vida dele Está sofrendo de um câncer No pulmão No estágio 4 E mesmo com câncer Ele entrou em estúdio E resolveu Gravar esse primeiro disco solo Que ficou sensacional Vale a pena conferir Rony Altix One Shot Pela Frontiers Records Um grande lançamento Que vale a pena ouvir Vale a pena ser comentado E destacado O primeiro trabalho Da parceria entre Adrie Smith E Rich Kotsen Isso mesmo Rich Kotsen Que já foi do Pózion E que tem uma brilhante carreira solo Como guitarrista e vocalista E o Adrie Smith Do Iron Maiden A parceria Smith Kotsen Rendeu o primeiro trabalho De estúdio Que ficou sensacional Um disco com uma pegada Hard Uma pitada de blues Aquele hard rock moderno E detalhe Adrie Smith E Rich Kotsen Dividindo os vocais Tem alguns duetos Que ficaram incríveis E espero que não seja apenas O primeiro álbum Dessa parceria Que surjam Outros álbuns Dessa parceria Que ficou bom Vale a pena Vale a pena ouvir E encerrando o vídeo A gente fala Do segundo trabalho Dos italianos Do Sweet Oblivion Mais uma banda Da Frontiers Recordes Que traz Nada mais Nada menos Que Golf Dater O ex-vocalista Do Chris Rice Trazendo um som A lá Chris Rice Com essa banda A banda Surpreendeu Em seu primeiro disco Lançado em 2019 Que resgataram Ressuscitaram O Golf Dater Da época do Empire E do Promise Land Do Chris Rice E nesse segundo disco A banda Continua mantendo A mesma pegada O mesmo estilo Do disco anterior Tá bem trabalhado Bem elaborado E detalhe Vai sair nacional Esse disco Então Vale a pena Ter e conferir O trabalho Do Sweet Oblivion Ressuscitando O Golf Dater Lá do final Dos anos 80 Comecinho dos anos 90 Daquela fase clássica Do Queens Rice Vale a pena Ter e ouvir Esse foram os lançamentos Deste mês de março Aguardo vocês No próximo mês De abril Para falarmos novamente Dos lançamentos E claro Quero deixar pra vocês Uma dica Sim A partir deste mês De março Vamos deixar Uma dica A cada final de vídeo Aqui dos lançamentos Mensais Que a gente Tá fazendo E a dica Que eu quero deixar Pra vocês hoje É de uma excelente Banda Chamada Riot E o álbum E o álbum que eu quero Indicar do Riot Pra vocês É o clássico E lendário Trandestil De 1988 O Riot É tudo aquilo Que você procura Dentro do Heavy Metal Com aquelas pitadas De hard De speed metal Um som pesado Coeso E um álbum Lendário E clássico Primeiro álbum Da banda Saiu em 1977 A banda Segue até os dias De hoje Hoje em dia Sobre o nome Riot Fiver Né Devido ao falecimento Lá do Guitarrista E fundador Da banda Os membros Remanescentes Degam continuidade A banda Seguem lançando Discos Inclusive O lendário Thundersteel Foi tocado Na íntegra E está presente No CD E DVD Live in Japan Que chegou até Sair aqui De forma Nacional Então Sempre vamos ter Uma dica Focada ali No lado B Né Do rock metal E a indicação Desse mês de março É o Riot Com o clássico Lendário Álbum Thundersteel De 1988 Mais uma vez Agradecendo Pela oportunidade De participação Aqui no canal Vlog Rock Não se esqueça De se inscrever No canal Ativar o sininho Dá o seu joinha E claro Compartilhar Com os seus amigos Se algum disco Ficou de fora Dos lançamentos Aqui do mês de março De 2021 Utilize os comentários Aí embaixo É muito importante Que vocês comentem Sobre os discos Mencionados E claro Vocês colocarem Aí Não só a opinião De vocês Como citar Outros discos Que não entraram Aqui no vídeo Eu Douglas Pinheiro Me despeço Em breve Voltando Por aqui No canal Vlog Rock Com mais um vídeo Mensal De lançamentos 2021 Obrigado Até a próxima Valeu Deanyak Até a próxima Além Missão Estira